André Matzangueiça Júnior, filho de André Matzangueiça, o primeiro comandante da RENAMO foi recebido pelo chefe do Estado moçambicano. Primeiro foi em um encontro particular, depois numa reunião alargada ao enviado pessoal do secretário-geral das Nações Unidas, Mirko Manzoni. No final do encontro, André Matzangueiça Júnior disse que veio porque quer a paz na zona centro do país. O objetivo que merece eu estar aqui, principalmente, é da paz. Paz que deve haver no centro do país, com os problemas que havia no centro do país. Principalmente quando eu vi o convite do embaixador deste presidente do país, com o pai, a pedido de diálogo, eu preferi vir ao encontro, para melhorar o diálogo, de modo que não haja mais problema em que tem o país. André Matzangueiça Júnior afirmou que nos próximos dias vai falar à imprensa. Chegará o tempo de me escabecer de onde eu estive, de onde eu venho. André Matzangueiça Júnior era considerado um dos elementos fundamentais da Junta Militar da Renamo, liderada por Mariano Nhongo. O presidente da República felicitou André Matzangueiça Júnior por voltar ao convívio da família moçambicana. Eu quero felicitar o André Matzangueiça Júnior por ter chegado à conclusão e decidido voltar ao convívio normal dos moçambicanos. O chefe do Estado felicita as forças de defesa e segurança que souberam que nem sempre as vitórias se ganham no campo de batalha. Felicitar as forças de defesa e segurança pelo fato de não pensar sempre que as vitórias se fazem na guerra, sacrificando a vida de uma pessoa. Esta maneira pacífica que foi feita, ele voltar ao convívio, é uma das maiores vitórias que nós podemos ter como moçambicanos. Portanto, nem sempre as vitórias têm que ser conseguidas no teatro combativo ou operativo. E essa é uma maneira pureta de nós fazermos, de respeitarmos as nossas diferenças. O presidente da República felicitou o enviado especial do secretário-geral das Nações Unidas, Mirko Manzoni, pelo envolvimento nas ações de busca da paz em Moçambique. Felicitar o representante pessoal, neste caso, do secretário-geral das Nações Unidas, que também preside o grupo de contato, já nos momentos, já os que devem ter visto, e toda a equipa dele que lhe apoia, devem ter visto na altura, quando estivemos a preparar o próprio processo de diálogo da paz, que terminou com o processo de descentralização em Moçambique, agora com o BDR, mas também no acordo, no 6 de agosto, que vocês bem testemunharam, por mais uma vez ter sido a pessoa que se ofereceu, ou a equipa que se ofereceu, para poder criar essa ponte de contato que venha há bastante tempo estabelecer com o jovem e não só com mais outros que estamos nessa mesma linha de contato. O presidente Inhuz reter a necessidade de os familiares e os moçambicanos acolherem e respeitarem as posições de André Matsangueissa Júnior. O fato dele vir, não quer dizer que tenha ideias iguais de um governo, de um partido ou de um outro cidadão qualquer. Ele tem ideias dela, vai se manter com ideias, mas o fato de decidir que quer viver na diferença com os meus compatriotas, com os meus cidadãos de Moçambique, é o que nós queremos apelar a todos. Sei dizer que alguns estão na base de dombe, uns estão na base banja. Essas pessoas e mais outras bases, atualmente temos falado mais um pouco da província de Sofala, da província de Manica, mas também tem uns núcleos em Tete ou em Miasa. Precisamos que essas pessoas se juntem à razão, neste caso do povo moçambicano, para nós podermos desenvolver esse Moçambique. Essas diferenças fazem bem para podermos corrigir aquilo que está errado. Filipinho se destaca o fato de os ataques armados terem reduzido na zona centro do país. Nós gostaríamos que a paz estivesse ontem, no ano passado, mas esse passo significa o grau da consciência que os moçambicanos estão a ganhar. Tem um processo, chegou-se uma fase e que as coisas, quase que os ataques pararam. E gostaríamos que continuassem a parar. Não quer dizer que acabaram. Não quer dizer que acabaram. Nós gostaríamos que terminassem definitivamente. Mas esse é um passo, um passo que nós temos que acarinhar. É um diálogo produtivo, onde as pessoas se contactam, usam diferentes meios. Não precisamos muito de fazer barulho. Nem de falar. O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que fazem? Não nos comunicam. Não precisamos de falar muito. Precisamos de fazer coisas para que o moçambicano viva bem, viva na tranquilidade. O chefe do Estado pediu a comunicação social para colaborar com o processo de busca da paz, interagir com o André Matzanguei Sr. e com outros guerrilheiros que regressam ao convívio da família moçambicana. O que está acontecendo?